Olá, meu nome é Rosemary, sou de Recife, mãe dos gêmeos Rodrigo e Renan, de 12 anos. Estou passando aqui para falar um pouco do curso Clube de Exatas. Esse curso eu conheci no Instagram e apesar de não ter tido indicação, eu resolvi arriscar. Inscrevi meus filhos numa aula experimental que eles gostaram bastante. E então em meados de abril eles começaram a participar deste curso. Ao longo dos meses, a cada aula eu me surpreendia com a demanda. Apesar de ser um curso à distância, os professores são bem presentes com os alunos, muito atenciosos e tem um feedback rápido. Inclusive para nós pais tem também um suporte muito bom dos professores, uma interação, uma troca e nos ajuda bastante. Então foi uma parceria muito boa que nós tivemos durante esses meses. E eu não poderia deixar de compartilhar isso, porque eu não tive indicação. Mas estou aqui passando para indicar a vocês o curso Clube de Exatas, que afinal das contas ficou sendo Nossa Família Clube de Exatas. Então um beijo a toda a equipe, muito obrigada, que Deus abençoe a todos vocês.